Oi gente, no vídeo passado a gente falou que ia mostrar o outro irmão do Noah Que o nome dele é Gael, mostra o Gael Tirena, olha pessoal, eu vou fazer partida do outro novo ele em Youtube A batalha de Zé do Zé da Congrada Ô gente, o Gael vai entrar no nosso canal Então, a gente quis mostrar ele separado porque os outros não vão entrar no nosso canal E esse e o Gael vão entrar no nosso canal A gente só queria apresentar ele pra vocês Tchau